Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sega o dragão, meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É o mal que te oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar te abençoando nesse momento, Hoje, eu quero rezar com vocês o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15, que é o Evangelho da quarta-feira, da sexta semana do tempo pascal. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciar. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda uma breve perícope, de importância excepcional, sobre o envio do Paráclito. Jesus não pode revelar tudo aos apóstolos. Muitas coisas teria para dizer, mas não as podem compreender. A ação reveladora do Espírito continuará a obra de Jesus. O Espírito Paráclito será, pois, seu substituto quando ele retornar ao Pai. Exercerá dupla ação. Guiar, para toda a verdade, fazer compreender o que o próprio Jesus lhes havia dito. Assim, a ação do Espírito é dirigida quer ao futuro, quer ao passado, para continuar e compreender a revelação de Jesus. Na descoberta e no aprofundamento da verdade do Evangelho, o papel insubstituível do Espírito não é dar-nos nova revelação acrescentando-a à de Jesus, porém, iluminar, guiar, estimular a igreja a interpretar sempre mais a fundo a Palavra do Senhor. A Palavra de Deus, com efeito, não é um depósito de proposições cristalizadas. É uma palavra viva. É verdade de Deus, inexaurível em sua compreensão e em seus significados. É também verdade sobre o homem, rica de todas as implicações existenciais e históricas que o homem comporta. É uma força dinâmica que continua a revelar-se na história, que se enriquece pela reflexão, pela experiência e vicissitudes históricas da igreja. A assistência do Espírito é orientação para a plenitude da verdade. E é também estímulo para uma compreensão sempre nova e criativa, para uma fidelidade de leitura e interpretação que evite toda a aventurosa acomodação humana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.